O novo Volkswagen Virtus tem ou não tem freio a disco nas quatro rodas? Depende da versão. Nas versões Comfortline, Highline e Exclusive, você tem aqui ó, freio a disco nas quatro. Essa daqui, por sinal, é a versão Comfortline com motor 200 TSI. Só que nas configurações 170 TSI, como é o caso dessa daqui, com câmbio automático, olha só, freio a tambor. É o mesmo conjunto do novo Polo, portanto, vai depender da versão. Se for 170 TSI, freio a tambor atrás. Se for Highline, Comfortline ou a Exclusive, você tem aqui, freio a disco nas quatro. E aí, curte isso ou não? Para você tinha que ser freio a disco em todas as versões. Com vocês, Comentem!